Olá pessoal, Cláudio Freire, agora são 1h37, acabei de chegar, fui ao supermercado fazer umas comprinhas e só para mostrar para vocês aqui, vocês podem ver aí, 1h38, lá fora menos 5 graus é engraçado isso porque parece que realmente eu estou me adaptando, um dos colegas de trabalho lá disse que quando fizesse menos 5 era como se estivesse saindo sem camisa na rua e a gente tem essa sensação mesmo, eu estou aqui, vocês podem ver, estou vestido como se estivesse com uma roupa de 15 graus aí no Brasil, aqui a gente está com menos 5, é lógico que tem o vento e quando você fica mais exposto mais tempo exposto você vai sentindo frio, mas para você ir no supermercado, fazer alguma coisa, sair na rua é suportável, você não precisa estar tão agasalhado, é só para mostrar para vocês aí, a gente vai se adaptando o corpo da gente vai se adaptando a essas condições, é lógico que se eu ficar aqui 20 minutos, meia hora, uma hora nesse frio, eu vou sentir frio, mas para a gente fazer as coisas do dia a dia, é suportável e é interessante só para mostrar para vocês, um abraço, valeu